Para todas as mina firmeza, para todos os Jardim da Peste, vai começar mais uma Batalha no Leste. E o que vocês querem ver? Sanker! E o que vocês querem ver? Sanker! E o que vocês querem ver? Sanker! Aí, vocês sabem que servem. Boa tarde pra todo mundo. Então é isso, mas o Fuzinho atrás. Aí! Se você não escondasse, você pode ir pra mostra que eu bato dos dois lados. Duas partes da moeda, você que é comprado. 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 Você falou de moeda e falou de sentimento. Pra mim o seu freestyle tá faltando com argumento. Até porque eu sou MC. E até se eu rimar em libras, parça, a plateia vai sentir. Aê! Você sabe que eu te mato, filho. O Apolo chega com as rimas. E é só dedo no gatilho. Geração que é muita pante e muito sentimento. Geração de pouca rima, mas muito julgamento. Aê! É assim que o seu trabalha nas batalhas. O Apolo só chega, cortando com o Flo Navalha. Eu tô a cara tapa, independente da situação. Só pra provar que o hip hop tá no meu coração. Cê sabe que aqui cê se fudeu. Como cê fala de geração diferente se cê tá rimando no mesmo lugar que eu. É isso, certo? Isso aí foi só o primeiro round. É só o primeiro round, certo? Barulho quem gostou das rimas do AJ? Duas partes da hora. Barulho quem gostou das rimas do Apolo? Duas partes da hora. Eu acho que deu o Apolo. E aê, DJ? Solta aquela braba logo após que todo mundo tiver com a mão pra cima. Senão não vai rolar não, tio. Senão não vai rolar não, sem maldade. Agora pode. E... Go! 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 Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, diga zona! 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 Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, diga zona! 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 E isso aí é o que a gente nunca tem preço Por isso que eu te mato independente do indereço Até porque o Apolo vem, sua situação tá osso E não adianta virar casaca pra quem já virou pescoço O que é que a mão vai em cima? Você vai me enxar, irmão? Deixa eu me enxar, você me enxar E aí? O TDA, ele te atacou Você vai me enxar E aí? O TDA, ele te atacou Você vai me enxar Você quer virar o meu pescoço? É seu passatempo Então vira a bolheta, com você só perdi tempo E eu te garanto que você não fez o seu papel Eu não te julgo que eu sou acostumado a ser o réu Mano, sem maldade não tem martelo pra bater Só tem as minhas rimas aqui pra fazer pra você A gente rimar no mesmo lugar, esse daqui que é o momento Rimar no mesmo lugar, não diferenciar Espera que não é de casa de tempo Já faz bocota que eu tô rimando aqui E sempre tive a minha capacidade de MC Ele fala que prefere os reais aqui pro AJ Quando tem paz de verdade, os reais nunca te nota Eu quero ver se você consegue entender Por isso que eu vim aqui pra mandar meu proceder Esse cara aqui vai perder E se perdeu na minha teia Você quer a nota, mas os reais tu enche a geladeira cheia É, bagulho é foque, bagulho é foque Ae, barulho é que gostando da sim, mas dou o Apollo AJ Terceiro RaOnd na casa família Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A palma vai chegando, rimando e sinto os fatos, por isso não adianta vir pagar de Pedro Bala. Até porque cê sabe que você é cuzão, cê não me encaixa nessa interpretação. No caso do Capitão da Areia eu sou o gara, se prepara que eu tô fazendo o júdico do caixão. Vamos lá, vamos lá. Sabe por que hoje aqui você é a rima e falsa? Já que aqui é besouro, cordão de ouro, ele tá no seu pescoço, mas amarra minhas calças. É o besouro, o cordão de ouro, eu concordo. Eu não gosto dos caras que falam chuta que é uma cumba. É muito fácil cê falar que é besouro, mas esquece da raiz, tipo zumbi e ganga zumba. Não, você sabe que eu te matei, por isso agora meu mano perde a esperança. É que eu citei o ganga zumba, esse cara só conhece zumba se o assunto for dança. Não, eu vou ter que te explicar porque garanto que pra J hoje cê pede a linha. Conheço o ganga zumba, também conheço zumbi, só que minha raiz é capoeira, é mestre bastinha. Mano, cê não conhece mestre bimbinha, agora eu vou falar aqui para você. Você só conhece a pasta, a guia de amendoim, aquela que cê foi no lanche pra assistir sua TV. Não, a TV, cê sabe ser sequela, por isso cê sai daí que já se cala. Na verdade capoeira eu sou raiz de benguela, depois tô quebrar suas pernas, você pega uma bengala. É isso, quem a cê precisa, sabe que seu rap aqui despertou minha ira. Cê quer falar de capoeira, minha rima é ligeira. Você é tão falso que você deve ser um mestre traíra. Não, você que tá rimando uma hoje, com certeza, pra suas palavras eu nem dou bola. Cê corta minhas pernas, cê fala de capoeira, eu te mostro no chão, minha capoeira é a cola. Mano, só tá ligado o que eu vou dizer, e cê não merece o cordão, aquele lá que é do meu mestre. Hoje eu vou arrancar o seu sangue, vou fazer uma arte na parede, chama ela de rupestre. Cê vai fazer uma arte rupestre? Eu acho que essas ideias aí não contam, né monstrão? Cê faz arte rupestre, eu sou filósofo, eu deixo minha tag na caverna de Platão. Aê, cê sabe, isso que eu faço, não, mano, eu já te mato, por isso, não, mano, agora eu sou um molho. Na verdade você não quer sair da caverna, cê tem medo de ver a luz, pra ela não cegar seus olhos. Eu nunca tenho medo de ver a luz, você tem que entender que o hip hop me conduz. Hoje cê vai perder perante, essa é a ideia. Fui na caverna dele, mas pra mostrar a minha ideia, mano. Hoje cê não vai conseguir nada, sem maldade, camarada, é melhor que parar seu frio. Eu ensinei a minha ideia para Platão, e o Platão hoje se inspira no AJMC. Ele se inspira no AJ, ele é MC, mas ele já morreu, isso vários anos atrás. Mas eu concordo, tem várias filosofias de boteco que sabe tanto quanto um Sérgio Weiss. Aê, cê sabe que aqui eu tô eficaz, suas rimas na hora a gente deserda. Filosofia de boteco, a sua é de putico, porque cê pega no mic e fala merda. Mano, olha aqui. Esse cara aqui quer vir falar que ele já morreu, entendi, você perdeu, só que esse é meu abrigo. Eu tenho vários parceiros que também já morreram, só que eles tão do meu lado, sempre rimam comigo. Cê não consegue nem entender, sabe por que hoje cê vai perder, fica no meu pé. Cê fala de putico, sua rima é flatulência, eu bato no ZMC, mas nunca vou perder minha fé. Barulho pra esse rogui. Da hora, legal, da hora, legal, certo? Infelizmente, são um passo. Barulho, quem gostou das rimas do Apollo. Barulho, quem gostou das rimas do AJ. Só pra confirmar, certo? Apollo. A Jota. E a Apollo para a próxima fase. Barulho pro AJ aí, família. Firmaram pesadamente pesado. Música 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 Música